Cantor e sanfoneiro Valdones sofre queda de paraquedas durante voo em Fortaleza Pois é, o fato aconteceu na manhã do sábado 1º de outubro deste ano de 2022 Tudo que se sabe até o momento da gravação deste vídeo sobre o acidente Eu vou falar a você já já Antes queria pedir para que você participasse do canal mais novidestinho do YouTube Para isso, basta clicar aqui, nesse botãozinho vermelho de inscrever-se E se ativar o sininho que fica ao lado é melhor ainda Pois o próprio YouTube lhe passará notificações dos vídeos novos que foram chegando por aqui Como esse, né? Então você deve também deixar seu like que é muito importante para o crescimento daquele que agora é o seu canal Joinha? Então depois de abertura vamos aos fatos Então rapaz, o cantor e sanfoneiro cearense Valdones de 50 anos de idade Sofreu uma queda de paraquedas durante salto na manhã do sábado 1º de outubro de 2022 em Fortaleza O acidente aconteceu durante o pouso do cantor no aeródromo Feijó, no bairro Siqueira Apesar de nenhum boletim médico ter sido divulgado, a TV Verdes Mares apurou que o cantor está consciente De acordo com familiares, a queda aconteceu próximo à Avenida Osório de Paiva, por volta das 11 horas de amanhã Ainda segundo os familiares, ele estaria consciente, porém, precisa passar por avaliação médica O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi ao local e o encaminhou ao Instituto Doutor José Frota, o IJF No centro de Fortaleza O cantor tem como hobby voar em diversos tipos de aeronaves e saltar de paraquedas O sanfoneiro é praticante de paraquedismo desde o ano de 1999 E estava a uma altura de 6 mil pés antes do acidente do sábado, conforme divulgou nas redes sociais De acordo com a nota enviada pela assessoria do cantor, houve um problema na descida devido aos ventos Ocasionando falha no equipamento No paraquedas, né? Em 2018, o músico também passou por uma emergência ao saltar de paraquedas Conforme relato na época, postado pelo cantor no seu Instagram O equipamento principal não funcionou e foi necessário recorrer ao paraquedas reserva Quatro anos antes, em 2014, a aeronave de Valdones sofreu uma pane na hélice E o cantor fez pouso emergencial em Cascavel, cidade que fica a 60 quilômetros de Fortaleza Eita, Valdones! É um bom sinal, viu? Avisando a você que não é bom continuar nessa prática, não Mas esquece o que eu digo, Valdones, nada mais vai acontecer contigo Deus está junto em você e a prova disso são esses casos aí que você está se livrando, né? Cada sufoco, mas vai dar tudo certo Recuperação a você, cantor E até a próxima notícia E até a próxima notícia